Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. O que dizem as pesquisas internas do PT sobre a disputa no Paraná? A agência de notícias Reuters anotou que o ex-presidente Lula lidera as pesquisas nacionais de intenção de voto em todo o país. Também mostrou que o petista teria crescido em locais onde a disputa com Bolsonaro estaria mais acirrada, notadamente Rio Grande do Sul e São Paulo. No entanto, o blog do Ismael teve informações acerca do recorte dessas pesquisas do PT sobre a disputa pelo governo do Paraná. Quando Ratinho Júnior se junta com o presidente Bolsonaro, o eleitor derruba o governador que tenta a reeleição. O inverso ocorre com Lula, que potencializa a pré-candidatura de Roberto Requião. A chapa Lula e Requião, de acordo com esse levantamento interno petista, põe o ex-senador muito próximo do atual governador. A sondagem interna ainda aponta a liderança de Lula no estado do Paraná. Não é à toa que o apresentador Ratinho, pai do governador paranaense, começou a dar sabugadas em Bolsonaro em seu programa televisivo. Moral da história. Jair Bolsonaro poderá ter sérios problemas no palanque do Paraná.